Fiasco! Brothers levam na brincadeira uma prova valendo um carro e revoltam a internet, mas o posicionamento da Globo também gerou polêmica. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega uma hipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21 pra você. Que acompanha, já contei quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance. Tá ligado por aqui que só hoje já foram dois vídeos no canal contando todas as tretas da madrugada, a movimentação do edredom por Carla e Arthur, o climão que rolou entre os Pastião e tudo mais. Eu contei em detalhes. Pois é, contem também que era hoje sábado que ia rolar a prova do Anjo. Prova patrocinada pela Fiat e que tava valendo nada mais, nada menos que um carro. Todo mundo participou e teve a chance de ganhar esse carro. Acontece que os brothers já tiveram muitas dificuldades desde o início da prova, desde a explicação. Eles não estavam conseguindo entender que a dinâmica da prova era basicamente um Dinius. Você sabe aquele brinquedo que a gente tem que apertar as cores à medida que elas vão piscando? Então, essa era a temática do jogo. Mas nem a Globo soube explicar direito pra eles. Eles ficaram sem entender aquilo que tava acontecendo. Tentaram explicar por diversas vezes, mas a explicação não tava muito clara. Eram vários tóteis. Tóteis esses que tinham ali, continham características do carro. Carro que o grande vencedor do BBB21 vai ganhar. Só que daí, minha gente, ia apitando, piscando e apitando cada uma dessas características. E eles tinham, então, 10 segundos pra apertar os botões, né, respectivamente com as cores ali, de acordo com a numeração que ia apitando. Só que eles tiveram muitas dificuldades pra entender a dinâmica do jogo. E perguntaram por diversas vezes o que tava acontecendo e tal. Bom, aí o Thiago fez uma rodada demonstrativa com o Fiuk, mostrando como ia acontecer e tudo mais. O Fiuk não participou porque ele é o líder da semana. Beleza, acontece que quem não tava participando da prova, depois, quando a prova foi de fato acontecer, tava todo mundo lá do quarto cordel. Aí saía do cordel, ia pra área de prova, fazia a prova e depois ia pro quarto colorido. Carla Dias, ela já levou uma estalecada de cara. Por quê? O elenco do BBB21 é extremamente reclamão. Eles reclamam de tudo, eles pedem o tempo todo pra produção. O Boninho já tá visivelmente cansado e irritado com esses constantes pedidos, com essas constantes reclamações. E desde a última festa, reclamou é estalecada. E a Carla também já chamou atenção ali, já levou uma atenção por ter pedido pra produção baixar o nível da música, né? O volume da música. Que tava alta exatamente por causa da festa, pra eles não ouvirem os pim, pim, pim lá da prova. Porque daí a pessoa já podia ouvir e já saber qual seria, então, né, a sequência dos apitos, né? A sequência de apertar os botões ali e tudo mais. Poderia ter algum tipo de vantagem. E por isso a música tava tão alta nos quartos. Pois é. Daí o primeiro a ser sorteado foi o Projota, né? Sorteou ali na urna o número 1, o Projota foi o primeiro. E de cara já fez ali 15 rodadas. Eu rolo na décima sexta. Vai lembrar que o Projota é rapper, né? Por muitos anos participou de batalha de rimas. Então, ele já tem aí um histórico de ter uma memória muito boa. E de fato, ele foi aí, né, sensacional perto de todos os outros. Muitas pessoas que estavam no quarto cordel, antes de fazer uma prova que tava valendo um carro, uma prova que tava valendo um carro, ao invés de estarem concentrados, pensando, né, ali, pra fazer a prova bem, tavam dormindo, tavam atirados no quarto. Boa parte deles. Não parece que a prova tava valendo um carro. Aí, iam lá fazer a tal da prova. Bom, daí o Projota foi lá, fez 15 rodadas. Rodovo foi lá, não entendeu como tava funcionando. O negócio apitou, ele tinha 10 segundos pra apertar. Não apertou, já foi eliminado. Nem entendeu direito o que tava acontecendo. Perguntou se era sério mesmo. E o Thiago não deu que suco, né? Não deu ali. O Thiago não deu, não baixou pra eles. A Pocah foi e, de novo, também não entendeu. Foi eliminada também, ficou sem entender. A Thaís acertou só duas rodadas e, em seguida, também já errou. E assim foram sucessivas pessoas, né, um depois do outro, tendo uma performance tão ruim quanto a outra. A Sarah fez cinco, seis rodadas. O Arthur fez sete rodadas. E entrou no quarto colorido depois falando que fez 14 rodadas. Lembrando que só valia a rodada completa e não cada acerto. O Caio fez só três pontos e foi eliminado. O Caio também chegou falando que fez 14 pontos. A Camila fez cinco pontos. O Gil fez quatro pontos. A Sarah também foi bem, fez alguns sete rodadas, mais ou menos. Só que, bem nesse momento, a Globo errou. E tiveram que reiniciar a prova da Sarah. Porque tocou dois ao mesmo tempo, deu problema. E tiveram que reiniciar. Os internautas aprontaram também outras incoerências na Globo. Como eles falarem pra Camila depois. E até pra própria Carla Dias. Que tinha tempo, que eram os dez segundos e tal. Coisa que eles não fizeram pra todos os outros participantes. E aí, depois, também foi o Gil. E todo mundo participou e tal. Mas não teve pra ninguém. Projota realmente deu um banho de concentração, de comprometimento. E fez a prova super bem, levando, então, o Anjo. Nas redes sociais, muitas pessoas estavam revoltadas com a prova. Revoltadas com a performance dos participantes. E aí, veio a toda, todas essas questões. De comprometimento com o jogo. De atenção. De reclamarem o tempo todo. De não estarem ali. Foram lá pra passear, tomar banho de piscina. Tirar foto. E nas festas. Não estavam comprometidos, de fato, com a prova. E aconteceu aí um paralelo com o elenco do BBB20. Que tava sempre pronto pras provas. Focado. Levava o negócio bem mais a sério do que tá acontecendo nessa edição. Foi o maior babado. Bom, os brothers erraram muito. Mas os internautas também apontaram vários erros da Globo. Porque disseram que a explicação foi, sim, falha. Que eles estavam mais colocando como um jogo da memória. E por isso as pessoas não estavam conseguindo entender. Que eles tinham que ter explicado que era como a brincadeira. De piscar a cor e apontar realmente o que fosse como o Dinius, né? Que fosse aquele joguinho lá do Dinius que era mais fácil. Então, assim, erro de todos os lados. Muitas críticas pra tal da prova que valia um carro. Pois é. Daí, merecidamente, como seu comprometimento, o Projota acabou ganhando a prova. Acontece que ele vai dar o anjo pro Arthur. E agora, Arthur não estará nesse paredão como muito se especulou. O Fiuk vai ter que se expor. Vai ter que colocar uma outra pessoa. Que não é o óbvio que é o Arthur. Como, né? Todo mundo já esperava. A casa não vai votar no Arthur. Mas, dessa forma, o Projota acaba se expondo. E a gente já especula que é ele que vai pro paredão amanhã, domingo. Se Projota vai estar no paredão amanhã, você vai votar pra ele sair? Me conta aqui nos comentários. Porque eu quero saber. Lembrando que a formação do paredão de amanhã vai acontecer da seguinte forma. A indicação do líder Fiuk e os três mais votados da casa. Os três mais votados vão disputar o bate e volta. Um se salva e daí forma o paredão triplo. Super fácil, super prático. Vai ser assim a formação amanhã. Quem você tá esperando? Quem você quer ver fora do BBB21, me conta aqui porque eu quero saber. Bom, o Projota venceu, ganhou um carro, tudo muito lindo, tudo muito bom. Mas, daí, teve que dar um monstro. E a gente já sabia que ia ser treta. Olha só. Então, daí a hora que o Tiago Leifert foi anunciar que, de fato, o Projota tinha ganho. A Carla Dias tinha feito a rodada anterior, ela tinha ficado ali na área externa da casa. E aí, quando ele chamou, já começou a fazer do mesmo jeito que a Carla tava fazendo a prova, cantando. Cinco, quatro, três, um, dois. E aí, a Carla já achou, minha gente, que tinha ganho. E aí, já começou a chorar, se emocionar. Aí, ela deu uma segurada e falou, ai, Tiago, fala logo. Aí, o Tiago falou que o ganhador foi o Projota. E aí, é claro que ele ficou muito emocionado. Ele tava querendo muito isso, né? Pra ver a filha e tudo mais. Ele tinha batido na trave já duas vezes pra ganhar o almoço do anjo. Então, e o vídeo da família. Então, ele ficou muito, muito emocionado. Bom, daí foi o momento de dar um monstro. Que, dessa vez, é aquele estilo de acorrentados. Eles têm que ficar acorrentados o tempo inteiro. Só pode, né, ficar separado pra ir no banheiro e pra tomar banho. Só. O Projota deu pro João e pra Sara. A Sara tava no VIP. E aí, também, agora veio pra Xepa. Será que vai render treta? E você, o que que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários. Porque eu quero saber. É a revolta de Projóculis? Eu vou estar de olho e te conto tudo isso e muito mais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.